Olá, hoje eu vou falar sobre a evolução da guitarra, mostrar um mapa que eu criei sobre o mapa organograma que mostra toda a evolução da guitarra. Então antes, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe, chame a galera aí, porque aqui são mais de 40 anos dando aula, tem muita informação para passar, muita informação, não só sobre guitarra, sobre música em geral, enfim, olha aqui atrás de mim, mais de 50 anos na música. Então vamos ao mapa. Bem, estamos aqui diante do mapa, a evolução da guitarra e os mais expressivos guitarristas do século XX. Por que não está 21? Porque isso aqui foi feito no final do século XX. Muito bem, então vamos explicar a história desse mapa. Esse mapa original, ele foi criado primeiro no setor de jazz, primeiro, basicamente de jazz. Pelo grande guitarrista, veterano, guitarrista de São Paulo, capital, Aldo Lande, que é um guitarrista veterano, ele já dava aula nos anos 70 aqui em São Paulo e tudo mais. Antes mesmo, da minha geração começar a dar aula, eu, Mozart Melo e outros que já começamos a dar aula entre o final dos 70 e começo dos 80, o Aldo Lande já dava aula e ele já tinha um mapa prévio sobre isso na área de jazz. Quando foi no final dos anos 90, quase começo dos anos 2000, ele me autorizou a usar o mapa dele e que eu ampliasse. E eu ampliei, porque eu incluí rock e eu fui buscar as origens da guitarra lá no violão clássico, etc e tal. Então, a ideia é tentar compreender esse mapa aqui da maneira mais clara possível. Primeiramente, evolução é uma palavra que às vezes pode confundir a gente. Porque a evolução pode parecer que é algo que se desenvolve crescendo, subindo, melhorando, evoluindo. Não necessariamente isso. Não vale só para a guitarra, vale na área científica. Quando a gente fala de evolução, não quer dizer que essa evolução, numa linha do tempo, traga realmente algo que estejamos evoluindo. Por exemplo, na guitarra, houve uma evolução na parte de engenharia, de tecnologia? Sim, com certeza. Que não existia antes. Antes do século XIX nem existia a guitarra elétrica. Existia a guitarra acústica, mas não a guitarra elétrica. Então, surgiram os equipamentos, os multi-efeitos, etc e tal, que surgiram já no século XX, a partir principalmente da década de 60. Agora, do ponto de vista musical, o que realmente evoluiu? Como que nós podemos chamar de evolução? Quem tem uma visão clara da história da música ocidental, sabe o que eu estou querendo dizer. Porque nós viemos lá da polifonia, de um bar e de outros anteriores, que é uma música super sofisticada, super avançada, e retroagimos, entre aspas, né? Retroagimos para a homofonia, que é a melodia acompanhada por uma harmonia. Então, evolução é um termo meio complicado. Mas seguindo esse mapa aqui, onde eu quero dizer, a guitarra, o nome guitarra, se refere a instrumentos de cordas, né? Muito antigo. A família das cordas são muito antigas. A família das guitarras, inclusive. Desde lá da guitarra maurisca, guitarra medieval, etc e tal. Então, o tal do violão clássico é a guitarra clássica, na realidade. Então, já existia muitos compositores para a guitarra clássica antes do século XIX. Francisco Targa, por exemplo, é começo do século XX. Começo do século XX. André Segovia é século XX. Abel Kalevara é mais recente ainda. Essa guitarra aqui é a base anterior de todo o resto da guitarra elétrica. A guitarra flamenca, ela vai meio que em paralelo. E tem aqui o violão brasileiro, que eu coloquei aqui também, olha. Coloquei deitado, o violão brasileiro. E a música latino-americana, que vem para cá, né? É muito difícil fazer uma árvore dessa, porque isso aqui tenta ser uma árvore genealógica, porque é difícil tomar o tronco e suas ramificações da maneira mais correta possível. É muito difícil isso. É um trabalho realmente que requer uma equipe. Uma equipe com vários pesquisadores, cada pesquisador em cada área, para que depois junte tudo e aí fala, olha, então o mapa vai ser esse e tal. Porque cada pesquisador pesquisou numa área, né? E aí junta tudo para poder chegar num mapa desse. Então, só uma pessoa sozinha fazer é muito difícil. E eu parti, como eu disse no começo, do mapa do Aldo Land. Aí eu ampliei e revisei. Esses violonistas aqui, que a gente chama de violão no Brasil, mas na realidade é a guitarra, né? A guitarra já é muito antiga. São muitas guitarras. E aí a guitarra elétrica só surge no século XX. E aí vai dar origem a toda essa guitarra que nós temos até os nossos dias, até agora o século XXI. Estamos em 2023, que eu estou gravando esse vídeo. Então, são muitas vertentes da guitarra. O que acontece é que tem que pegar pelos estilos. Qual o estilo mais antigo? Então, o blues acústico é o mais antigo. Na cronologia é o blues e o country. Porque o blues surge já no século XIX. Uma situação já embrionária. E a country music, lá nos Estados Unidos, que é uma música fundamentalmente branca, ao passo que o blues é fundamentalmente negro, esses dois troncos musicais, vamos chamar de tronco, já existiam no século XIX. Quando chega no século XX é que vai tomar a forma real do que conhecemos hoje. O jazz só surge oficialmente a partir da década de 20, de 1925 e tal. Antes disso é o Ragtime, que é o começo do século XX. Jean-Hohen Hart é um dos primeiros que aparece ali e tal. O elenco de guitarristas do jazz é muito grande. É muito grande, desde os anos 20 até os nossos dias é muito grande. Assim como o elenco de guitarristas do blues também é muito grande. Quem aparece por último, na realidade, é o rock. O rock só vai aparecer, toda essa gama aqui de roqueiros, só vai aparecer a partir da década de 50, que é o rock and roll. E nos anos 60 é o rock propriamente dito. Então esses guitarristas todos aqui, jazz acústico e jazz elétrico, são todos os caras do jazz mesmo, até chegar no progressivo. Anteriormente você tinha então os guitarristas de blues e de country. Mas a guitarra elétrica só surge mesmo para valer, porque é o eletroacústico, né? Então o eletroacústico, ele só surge mesmo, que era a guitarra eletroacústica, lá pelos anos 20, 30 já tinha a guitarra eletroacústica. Antes disso até já tinha instrumento elétrico, porque o Thomas Edison já tinha inventado o violino elétrico. E o Hickenbacker, Adolf Hickenbacker, já nos anos 20, já experimentava captadores, etc e tal, para a guitarra, aquela steel guitarra, a guitarra havaiana. A guitarra havaiana que era a moda nos anos 20, lá nos Estados Unidos. Então já existia a guitarra acústica, eletroacústica, já nos anos 20, 30, 40. Mas só no final dos 40, na realidade, da metade dos 40 para frente, é que vai surgir a guitarra maciça e que essa sim vai servir ao rock. Essa sim. Então você tem lá o Léo Fender, que cria a guitarra maciça, a primeira que ele cria a Broadcaster, depois em seguida a Telecaster e depois a Stratocaster. A Broadcaster acho que é de 48, a Telecaster de 1952 e a Stratocaster de 1956. E paralelamente o Les Paul está inventando a Gibson Les Paul, que a Gibson já era da Epiphone, porque o Orville Gibson, que foi o cara que inventou a Gibson, ele morreu em 1918, então ele não viu o que aconteceu com o nome dele. É bom lembrar isso. E então o grande guitarrista Les Paul, que foi um dos maiores da história da guitarra, criou depois esse modelo da Les Paul, que é o que pegou. Então me parece que o mercado ficou dividido entre modelo, aquele shape da Fender, criada pelo Léo Fender, que são os modelos basicamente Stratocaster e Telecaster, tem outros modelos, né? Jaguari, etc. Mas essas duas parece que deram as bases para os shapes das guitarras que foram vindo. E o Les Paul, paralelamente, também deu a ideia do shape daquela Gibson Les Paul que muitas outras marcas, muitas outras empresas copiaram, ou do Fender ou do Les Paul. Lembrando que o Les Paul não era dono da Gibson e nem da Epifone, apenas a Epifone concedeu a ele criar esse modelo Les Paul e tal. Porque o Les Paul, para deixar claro, ele foi um grande guitarrista e ele desenvolveu os modelos, inclusive ele foi inventor, ele criou ali, por exemplo, é um dos responsáveis pela criação do Overdub e tudo mais. Ao passo que o Léo Fender não era guitarrista, não era músico. O Léo Fender era técnico de rádio, que resolveu começar a fabricar guitarra. Mas teve muita sorte na vida, porque as guitarras dele foram aceitas, né? Então, o que acontece? Esse mapa aqui tenta mostrar a evolução da guitarra através dos nomes dos guitarristas. Entende? Então, você vê aqui na área do Jornal Clássico, voltando, né? Alguns dos nomes mais importantes, como Francisco Targa, André Segova, tem uns nomes interessantes aqui, Napoleão Costa, Dionísio Aguado, Fernando Souros, é tudo do século XIX. No velhão flamenco tem vários. No velhão brasileiro, velhão brasileiro é mais moderno, né? O velhão brasileiro surge mesmo no século XX, né? Não surge antes disso. E com representação mesmo, com protagonismo a partir da Bossa Nova, né? Velhão instrumental brasileiro. Mas já existia antes disso, né? O Garoto, por exemplo, já era um dos caras que já estava fazendo essa fusão da guitarra, da música brasileira com o jazz. Já fazia essa fusão do samba com o jazz. aqui em São Paulo, antes da própria Bossa Nova. Então tem alguns nomes que eu coloquei aqui e tal, né? Que são representativos. O rock só surge na década de 50. Então antes disso você tem o blues. E aí você tem muitos nomes de bluseiros que não cabem aqui. Eu só coloquei alguns nomes importantes. E surge, e paralelamente de country. E aí de country você tem muitos guitarristas da country music, muitos guitarristas importantes. Depois você tem aqui, no jazz, alguns nomes importantes também. O jazz acusa, o jazz elétrico. São vários nomes, olha. Por exemplo, se eu for pegar lá atrás do jazz, olha lá. Lonnie Johnson, John Reinhardt, Charlie Byrne, Shet Atkins. Mas são nomes, tem muitos nomes aqui no meio. Pra chegar daqui até que tem muitos nomes. Eu tenho uma lista enorme que não coube aqui, não cabe. Eu posto uma outra oportunidade e dar nome por nome de cada um da guitarra jazz. Assim como também no meu livro, O Universo da Guitarra Rock, eu abordo 86 guitarristas da história do rock que contribuíram pra fazer, criar a fraseologia do solo no rock. Alguns deles estão aqui. Lá eu tenho 86 nesse livro. Bom, seguindo. Então, aí no blues elétrico tem um nome, são muitos, né? Mas dizem-se que o primeiro a usar a guitarra elétrica no jazz foi o Ed Duran, anos 30. Depois vem o Charlie Crystal que tocava com o Charlie Parker e etc, etc. Aí vai, são muitos, são muitos, muitos. Aqui são alguns nomes só. Como por exemplo, Joe Passport é um nome importante, né? Mas ele foi antecedido pelo Burning Castle, né? O Tal Fallon é um cara importante também. Mas o Burning Castle ainda, antes do Joe Pass, ele já fazia chord melody, que é a técnica ponta da guitarra, né? Herbie Hallis, esse Gabor Zabel, Tony Motola, enfim, são muitos, 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 muitos. Então, o grau de importância aqui, se a gente fosse fazer o mapa para o grau de importância, eu teria que separar esse mapa. Não ia separar, fazer um só de, do violão clássico, um só de blues, um só de rock, um só de jazz, um só de canto e tal, porque são muitos nomes importantes. Então, eu queria só dar uma ideia geral de como, como que a gente poderia representar, tentar representar, essas conexões dos estilos musicais com os guitarristas e como cada um desenvolveu o quê? Repito, é um trabalho monumental que somente uma equipe de pesquisadores da guitarra poderá fazer um mapa mais completo e mais correto em relação a isso. Isso aqui é só uma ideia. Esse mapa aqui é um encarte que vem dentro de um livro que chama-se Guitar Book, o Guia da Guitarra, que é esse livro aqui, Guitar Book, o Guia da Guitarra, lançado por mim no final dos anos 90, que é um guia completo de guitarra, tem cinco capítulos, é um livro bastante interessante, que está fora de catálogo, não vende mais, mas eu ainda tenho alguns exemplares. Então, aqui só foi para dar uma ideia, então vamos até a próxima, não esqueça de dar like no canal, não esqueça de compartilhar, fazer comentários, pode pedir isso, indique, solicite, faça sugestões para eu gravar novos vídeos sobre novos assuntos, temas, afinal são mais de 40 anos na aula e mais de 50 anos na música, tem muita informação, tem muito material, é só fazer a sugestão que a gente faz o vídeo, ok? Então, até mais, valeu, até mais.